Olha a polícia civil Aprendeu um adolescente Outra coisa que eu sou contra Totalmente contra Aprendeu um adolescente Isso é mamãe Aprendeu neném Isso é bebê mamãe Ô neném Foi apreendido Não pode mostrar a carinha de bebê não Ô Peba, mostra não Peba Ele é neném Vagabundo desse Tem que mostrar a cara de um vagabundo desse aí Pau de lata desse aí Pau de bosta Não vale merda Aprender esse vagabundo aí Que essa lei Essa lei brasileira Ela fabrica bandido A polícia civil apreendeu esse vagabundo aí Recuperou dois reículos Durante Passa o texto aí Cara de jumento Durante uma operação Que teve como alvo Uma oficina mecânica No bairro Tabuleta Zona Sul de Terezina Ei, isso aí é Essa aí é aquela história Maria, isso aí é aquela história lá Que isso aí é um desmancho de carro, é? E é, né? Olha aí como é que tá a Terezina Entendeu? Rapaz, tem que dar punição pra um caba desse Como dar punição pra maior, rapaz Isso é um dos maiores bandidos que tem Esse menor safado Protegido por lei nesse nosso país Ninguém tem coragem de mudar essa lei Quinhentos e tantos homens e mulheres Lá naquele congresso Fazendo nada pelo Brasil É incrível E o Brasil se afundando no crime aí, ó Tem que mudar a lei, cara Muda radicalmente Se você não mudar Vai daqui pra pior Vai daqui pra pior E tá piorando cada vez mais, viu? O Tony Black Traz a informação Será que Tony Black Pesa mais do que o Chico Filho? Será que Tony Black Conseguirá perder mais peso Do que Chico em duas semanas? Você vai ver tudo, hein? Perdendo peso E ganhando fama Bota a bateria no ar Tony Black Ele mesmo Primo legítimo da Jojo Todinho É Tony Blackinho Jojo Blackinho Aqui na tela Na tela do pancadão Primeiro lugar Em audiência popular Vai Balanço geral A nossa equipe se encontra no bairro Tabuleta Zona sul da capital do estado do Piauí E foi aqui neste bairro Em uma de suas oficinas Que o departamento de roubo e furto de veículos Apreendeu dois veículos poçantes Que já estavam sendo desmanchados Uma das caminhonetes Já estava praticamente Sem nenhuma peça mais Compondo a mesma Os carros foram roubados Em um outro estado Aqui do nosso país E trazidos aqui Para a capital Onde A polícia Ficou sabendo E agora Tudo será levado para O departamento De roubos e furto de veículos Que tem à frente O delegado Marcelo Dias Que mandou um vídeo Falando A respeito Desses dois veículos encontrados Em uma oficina Aqui Como falamos No bairro Tabuleta E também Da apreensão de um menor Que é acusado De tomar de assalto Um carro Que era dirigido Por um motorista De aplicativo Isso aconteceu No mês de março Vejamos O que diz O delegado Marcelo Dias O departamento O departamento De roubo e furto De veículos DRFV Cumpriu mandados De busca e apreensão Em uma oficina Situada no bairro Tabuleta Na oportunidade Foram encontradas Duas toyotas SW4 Entre elas Uma que já Tinha sido roubada No estado Do Rio Grande do Norte Estava sendo desmanchada A outra SW4 Também Tem sinais De adulteração Um motivo pelo qual Irá passar Pela perícia criminal No momento Da operação Não havia nenhuma pessoa Entretanto As investigações Continuarão No inquérito policial Para tentar Encontrar todos Os envolvidos Ademais Também foi cumprido Um mandado De busca e apreensão E um de internação Contra um menor Suspeito de subtrair Um veículo ônibus De um motorista De aplicativo No bairro Deus Quer Esse menor Foi apreendido Conduzido Até o DRFV Onde ele inclusive Confessou A autoria do delito Com imagens Do chinês Francílio Souza Tony Black Para a TV Antena 10 Ele mesmo Tintura Chen Primo de Jack Chen Eita mano É o nosso Cinegrafista aí Chinês Cinegrafista aí Cinegrafista aí Cinegrafista aí Cinegrafista aí Cinegrafista aí